Olá, meus amores! Hoje eu estou trazendo o chá que foi mais pedido no canal essa semana. Todo mundo me pedindo, por favor, eu quero o chá para emagrecer e diminuir a barriga. O que você está tomando que a sua barriga sumiu? Eu vim trazer para você essa dica de hoje, este chá. É claro que também é reeducação alimentar. Budei meus hábitos alimentares, mas tomo chá e sucos para poder secar a barriga. E este chá tem sido meu aliado. E eu vou te ensinar como fazer este chá agora. Mas antes disso, eu quero te falar, além dele secar a barriga, além de fazer ele emagrecer, ele acaba também com inflamações no corpo. Ele aumenta a nossa imunidade. Ele é antioxidante natural, é o anti-inflamatório natural, por isso ele aumenta a nossa imunidade. É um excelente remédio para quem tem a imunidade baixa, porque ele aumenta mesmo a sua imunidade. É um abenço esse chá. E também, como ele é anti-inflamatório, ele acaba com dores e inflamações no corpo. Se você vive com dores nas articulações, nas juntas, nos ossos, sobre artrite, artrose. Se você tem bico de papagaio, se você sente dores na coluna, dores no corpo, dor de cabeça, vive com dor de garganta. É um excelente remédio. Além disso, também você que quer secar o leite, também ajuda a secar o leite. Vai secar rapidamente. Por 3, 4 dias, seca o leite. Então, se você está amamentando e não quer secar o leite, então não tome esse chá, tá bom? Então, esse chá, para quem está amamentando e não quer parar, não tome, porque ele faz secar o leite com 2 a 3 dias. Agora, quem não está e quer emagrecer, quer secar a barriga, ou está com tudo inflamado, ele está com dores no corpo, este é o chá indicado para você. Além de acabar com gases, má digestão, acabar com prisão de ventre, com dores estomacais, dores abdominal, está aí esse chá para você. Hoje eu estou falando de sálvia. Eu trouxe até um pezinho, coloquei aqui. Meu está com as folhinhas pequenas. Eu vou te ensinar como você vai fazer. Se você vai usar desidratada, você vai colocar uma colher de sopa de sálvia, como eu vou fazer agora. Eu vou explicar aqui todos os detalhes para você. Agora, se você estiver fazendo com elas verdes, como eu, eu peguei aqui uma mãozinha assim, de erva. Por quê? As folhas estão pequenas. Então, eu peguei assim, uma mão. Quando a folha está grande, lá onde eu estava, eu tinha folha grande. Então, eu pegava 3 a 4 folhas grandes, mas como está pequenininha, eu peguei várias, fiz assim, uma mãozinha de erva. Então, se a sua está pequena igual a minha, usa assim. Se você estiver grande, 3 a 4 folhas dela grande. E desidratada, uma colher de sopa. Você vai colocar um litro de água para ferver no seu fogão ou na sua chaleira elétrica. É fácil de fazer. Você vai colocar um litro de água para ferver, para fazer o chá como ela verde. Se for desidratada, 600 ml, você vai beber duas xícaras ao dia. Agora, se você gosta de beber bastante líquido, pode fazer um litro, não tem problema não. Tá bom? Mas 600 ml já vai dar as duas xícaras para você beber, porque é desidratado, não vai precisar de ferver como essa. Se for verde, você vai pegar o seu cunhado de sálvia ou as 4 folhas de sálvia e vai colocar a ferver durante 5 a 15 minutos. Vai depender do fogo do seu fogão. Se ele for forte, 5, 6, 7 minutinhos está bom. Então, eu coloco para ferver. Agora, se você está fazendo uma desidratada, deixe a água ferver primeiro, para depois que a água ferver, você colocar uma colher de sopa desidratada. Tá bom? Então, eu vou deixar ferver aqui de 5 a 10 minutinhos. Eu volto daqui a pouquinho com você para te explicar os detalhes. Deixei ferver 7 minutinhos. Agora, eu vou desligar minha chaleira e vou deixar esfriar. Se você estiver fazendo o seu fogão, é de 5 a 10 minutos. Para quem não conhece sálvia, sálvia é essa aqui. O seu nome científico é este aqui. Você encontra a desidratada em loja de produtos naturais e você encontra as verdes e mudinhas. Eu comprei essa mudinha na feira. Então, é fácil de achar a muda de sálvia e ter em casa num vazio assim para você fazer o seu tratamento. Está aí, então, a dica para você. E daqui a pouquinho eu volto. Deixa o chá esfriar que eu já volto para falar como você vai tomar. Você vai tomar o chá de sálvia duas vezes ao dia. Após o almoço e após o jantar. Você pode fazer isso até você chegar no seu alvo. Quando você achar que você não tem mais barriga, que você está com o estômago baixinho, já emagreceu, aí em vez de tomar duas chifras ao dia, você toma uma só. Ou após o almoço ou após o jantar. Mas enquanto você estiver assim do peso, que você quer ficar no seu peso ideal, você continua tomando as duas chifras ao dia. E eu tenho também no canal o suco da sálvia. E o que eu estou fazendo hoje para poder continuar assim, para poder não engordar? Eu tomo todos os dias uma xícara após o almoço. E de manhã, porque eu tomo o meu suco, que é o suco sagrado, que eu já venho tomando há um bom tempo, que é esse aqui. Eu estou colocando, como as folhas pequenas, eu estou colocando duas a três folhinhas de sálvia. Todos os dias eu faço isso no meu suco de manhã, que é esse aqui, vou deixar na descrição para você. Eu coloco duas, três folhas de sálvia. E tomo o chá depois do almoço. Mas enquanto você estiver acima do peso, você toma duas chifras de chá. Uma após o almoço, uma após o jantar. Tá bom? E previnha aí, para poder não engordar mais, não coma pizza, lasanha, inhame, batata, empim, macarronada. Essas coisas assim que ajudam a engordar. Então, se você quer emagrecer, tira isso aí e toma esse chá duas vezes ao dia. E toma o suco pela manhã, que eu vou deixar aqui na descrição para você. E vai ser uma bela. Ou se você quiser tomar o suco puro, como forma eu ensino nesse vídeo aqui, também pode tomar. É esse suco aqui de sal. Eu vou deixar na descrição para você, tudo aqui escrito para você. Ok? Então, tá aí a minha dica para você. Você que quer emagrecer rápido e ficar com saúde, tá aí. Chá de sálvia e suco de sálvia. É um excelente rebete e é ótimo para as mulheres. Só não pode mulheres que estão amamentando, porque faz secar o leite. Tá aí, então, a minha dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Hoje venho trazendo dois chás para você, para diminuir o apetite. Você que está comendo muito e quer uma ajudinha aí para diminuir o apetite, para emagrecer, são dois chás. Além de fazer isso, diminuir o apetite, ajudar a emagrecer, quem quer emagrecer, ele também regula a sua glicose. Regula também o colesterol, também os triglicerídeos, regula também a pressão arterial. É um calmante natural e relaxante. Faz você dormir bem. Um você vai tomar quando for dormir e o outro você vai tomar durante o dia. Todos os dois são excelentes para a saúde. Hoje eu estou falando de dois chás. Um é o chá de orégano. Isso mesmo. Este orégano que você usa na sua pizza. Ele ajuda a diminuir o apetite. É excelente para você. E a outra é a carqueja. E vou te ensinar como você vai fazer passo a passo. Além de trazer todos esses benefícios, a carqueja também é diurética. Se você está com o corpo inchado, a barriga inchada, o espão inchado, tudo inchado, a carqueja vai ajudar a desinchar o seu corpo. Tá bom? Então, além de fazer emagrecer, diminuir o apetite, vai ajudar também na retenção de líquidos. Então, vamos ao nosso chá. Vamos ensinar agora como você vai fazer o chá. Para você tomar duas vezes ao dia, você vai precisar de meio litro de água. E isso você vai fazer quando acordar. Você coloca meio litro de água para ferver. E deixe ferver. Pode colocar no seu fogão ou na sua chaleia. Daqui a pouquinho eu volto, assim que ferver. Assim que a água ferver, você pode apagar o fogo do seu fogão e colocar uma colher de sopa de orégano. Em meio litro de água, tá bom? É apenas uma colher de sopa. Aí mistura, bem misturado, tá? Tampe e deixe esfriar. Então, daqui a pouquinho eu volto. Assim que você ver que já dá para tomar, estiver morninho, você vai coar o seu chá de orégano e vai tomar duas vezes ao dia. Meia hora antes do almoço e meia hora antes do jantar. Todos os dias você vai tomar o seu chá de orégano, antes do almoço e antes do jantar. Pelo menos meia hora. Você pode fazer isso no período de 30 dias, todos os dias. Duas xícaras ao dia, tá? Então, não vai diminuir o apetite, como vai regular aí todo o seu corpo, conforme eu já falei no início do vídeo. O orégano é ótimo para a sua saúde. Agora, você vai fazer o chá de carqueja para tomar na hora de dormir. Vou só tirar esse resto de chá que está aqui e volto já já. Para fazer o chá de carqueja que você vai tomar na hora de dormir, você vai gastar apenas uma xícara. Então, você vai colocar uma xícara de água para ferver. Coloca mais um pouquinho, porque sempre quando ferve, seca um pouco. Então, coloque uma xícara e um dedinho de água para ferver, tá? Deixa ferver a sua água. A água já está fervendo, agora você pode apagar o fogo, tá? E coloque uma colher de sopa de carqueja. Para você que não conhece carqueja, ela verde é assim. E desidratada, ela vem assim. Tá? É uma colher de carqueja que você vai usar. E para você que não conhece o pé de orégano, o pé de orégano é assim. E desidratada, você já conhece, né? Ele vem desse jeito aqui. Todo mundo conhece orégano. Agora, é só misturar um pouquinho a colher de sopa que você colocou de carqueja na xícara de água e deixar esfriar. Se você observou, eu coloquei uma colher de sopa de carqueja. A carqueja, as folhas são muito levinhas. Então, fica uma colher de sopa em uma xícara. Também porque você só vai tomar uma vez ao dia, tá? Se você for tomar mais vezes ao dia, Então, você usa só uma colher de sopa para duas xícaras, tá bom? Agora, uma vez ao dia, uma colher de sopa. No caso, ela fica rasa porque as folhas caem. Então, não tem como ser muito cheia. Então, uma colher de sopa rasa. Daí a base de uns dois gramas de carqueja. Então, não faz mal se você tomar assim uma vez ao dia. Ao contrário, só vai te trazer benefícios. Além de trazer uma noite de sono tranquilo, Ainda vai te trazer aquela saciedade. Você vai dormir sem sentir fome. E não vai acordar com aquela fome desesperada, tá bom? Então, a carqueja é para isso. E vai ajudar a emagrecer também. Porque ela ajuda a emagrecer. Então, todos os benefícios do orégano e da carqueja, Você vai obter fazendo esse tratamento. Duas vezes ao dia o orégano. Antes do almoço, antes do jantar. E uma vez ao dia a carqueja antes de dormir. Na hora que você for dormir. Tá faltando uns 10, 15 minutinhos. Toma uma xifra e deita. E vai ter uma noite abençoada. De paz, tranquilo. E sem ficar com fome, tá bom? Porque esse remédio aqui é para diminuir o apetite. Ok? Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.